Prepare-se para mergulhar na essência de uma sabedoria milenar, transmitida pela linhagem dos grandes mestres herméticos, aqueles cujos ensinamentos regiam o cosmos com chave e fechadura. Hoje, trago para vocês uma viagem no tempo e no conhecimento esotérico, explorando um portal para o entendimento do universo e da magia de Hermes Trismegisto, a figura emblemática que legou ao mundo o legado de sua filosofia transcendental. Segurem-se, pois a viagem será profunda e reveladora. Imagine-se andando pelos corredores de uma antiga biblioteca, onde ecoam segredos sagrados e o farfalhar das páginas conta histórias de conhecimento oculto. Aqui encontramos o Caibalion, uma obra que não se propõe a revelar uma nova filosofia, mas a fornecer uma chave mestra, aquela que pode abrir as portas para a verdade escondida atrás de milênios de ensinamentos esotéricos. Os preceitos herméticos, que são a coluna vertebral deste texto, são conhecimentos que persistiram com invicta resiliência através dos séculos, desde a era de Hermes Trismegisto, o grande sol central do ocultismo. Este sábio, possivelmente um contemporâneo de Abraão, plantou as sementes do que diria ser o fundamento oculto de diversas filosofias e religiões em todo o mundo. Os ensinamentos herméticos não estavam destinados para a massa, mas sim para aqueles poucos que poderiam realmente compreendê-los e aplicá-los. Assim como um farol na obscuridão, esses preceitos serviram como um farol, guiando-os espiritualmente avançados até as margens da verdade. E não pense que esses ensinamentos são resquícios de uma era distante e esquecida. Eles foram guardados, protegidos e transmitidos por um punhado de iniciados, aqueles que mantiveram a chama da sabedoria pura e inextinguível, apesar das tempestades da história humana. Estes guardiões do conhecimento não procuravam a anuência das multidões, mas mantinham a verdade reservada para os preparados, os que estavam prontos para ouvir e compreender. O Caibalion é um chamado para esses poucos, é um despertar para os verdadeiros buscadores da sabedoria. Os ensinamentos herméticos insistem que quando um estudante está pronto, então a sabedoria aparece para saciar sua sede de conhecimento. Mas para os não preparados, esses ensinamentos serão apenas palavras vazias. Assim este livro não busca oferecer grandes detalhes, mas sim plantar as bases fundamentais para aqueles ávidos por construir sobre elas. A proposta aqui é desafiadora. Se você for um verdadeiro estudante, capaz de refletir, analisar e sintetizar, estes princípios herméticos transformarão não apenas como você vê o mundo, mas como você atua nele. Caso contrário, você precisará desenvolver-se mais, mergulhar mais fundo no caminho do conhecimento, pois de outro modo o hermetismo permanecerá um enigma. Em resumo, neste primeiro trecho fomos introduzidos ao poder e ao propósito do Caibalion. Esta obra é uma promessa de iluminação para aqueles que buscam a verdade além do véu da realidade comum, numa jornada de reconciliação do conhecimento aparentemente fragmentado. E como sentinelas do saber esotérico, os mestres herméticos nos convidam a acender a nossa própria lâmpada da sabedoria e a perceber o universo através de seus olhos imortalizados pelo tempo. Continuamos nossa dive profunda no universo místico e esotérico trazido pelo Caibalion. Neste trecho estamos atravessando vastos milênios para desembarcar no Egito Antigo, a fonte de uma sabedoria oculta que influenciou, e muito, todas as filosofias pelo mundo afora. Devo dizer, isto não é apenas uma viagem no tempo, é uma exploração da própria alma da sabedoria antiga. Então, ajuste sua bússola interna e prepara-se para essa jornada pelos segredos que os mestres da terra de Ísis, estes seres superiores do conhecimento esotérico, tão generosamente ofereceram à humanidade. Ah, meus caros ouvintes, o que seríamos sem Hermes Trismegisto, o indiscutível mestre dos mestres? A verdade é que os detalhes de sua vida se perderam nas areias do tempo. Não exagero ao dizer que Hermes foi um titã da espiritualidade, forjando as bases de da ciência oculta, da astrologia e da alquimia, com influências que ultrapassam a barreira dos milênios. Os egípcios, em um gesto de incomensurável reverência, chegaram até a divinizá-lo, transformando-o no deus Toth. Os gregos seguiram o movimento, criando seu próprio ícone de sabedoria, inspirado também em Hermes. Agora aqui fica a pergunta ressonando nos corredores do tempo. Por que o segredo? Por que a filosofia hermética e seus preceitos foram tão zelosamente guardados sob sete chaves? E aqui está a resposta. Por que a verdade, quando não compreendida, pode ser perigosa e até mesmo deturpada? Essa foi a precaução dos antigos. Para que essa sabedoria não fosse simplesmente misturada com crenças populares e teologias, transformando-se em superstição ou dogma, como aconteceu com tantas filosofias que se perderam na névoa do tempo. Mas graças a alguns guardiões da chama oculta, o verdadeiro conhecimento hermético persiste. Ainda que não esteja escancarado nos livros, ele foi passado como a tocha dos Jogos Olímpicos, de mestre para discípulo, de iniciado para hierofante. E essa transmissão foi feita em muitos casos velada na linguagem da alquimia e da astrologia, apenas perceptível para aqueles com a chave certa para decifrar. Aludindo mais particularmente ao Caibalion, esta coleção de axiomas e preceitos é a joia da coroa, representando a essência da sabedoria hermética, cujo propósito sempre foi iluminar o caminho do adepto e provocar uma verdadeira metamorfose espiritual e mental no praticante. As histórias da pedra filosofal e suas alegorias alquímicas estão aqui, não como meras transformações de metais, mas sim como mudança de vibrações mentais e espirituais. Este livro, o Caibalion, é uma oportunidade rara e preciosa para explorar esses ensinamentos, tal como foram apresentados e desdobrados pelos dedicados estudantes de Hermes, trabalhando humildemente para decifrar e compartilhar as suas insondáveis verdades. No final das contas, o que é belamente colocado nesses ensinamentos é uma universalidade que desafia todos os limites. Seja qual for a sua forma de encontrar a sabedoria, a lei da atração é certeira. Quando o discípulo está pronto, a sabedoria do mestre se revelará. O Caibalion e seus ensinamentos não escolhem discípulos por acaso. Eles encontram o caminho até o estudante através do delicado balé do universo, da causalidade e da sincronicidade. Assim, seguindo este princípio, talvez seja o destino que trouxe este livro até você, ávido por aprender os caminhos da verdade hermética. E aí já imaginou se o universo fosse como uma mente gigantesca e nós todos parte dos seus pensamentos? Esse é o cerne do princípio de mentalismo do Caibalion, afirmando que o todo é mente, o universo é mental. Tudo ao nosso redor, desde a matéria mais densa até a energia mais sutil, todas as experiências de vida que temos, residem na mente do todo. Esse princípio de consciência infinita e universal. Basicamente é como se fôssemos células no cérebro do cosmos, compreende? E essa compreensão muda totalmente a forma como vemos o mundo e a nós mesmos, porque tudo que acontece, acontece primeiramente na mente. Seguindo para o princípio de correspondência, sabe aquele ditado como é em cima e embaixo? Pois é, ele capta a essência desse conceito. Significa que existe uma harmonia, uma correspondência entre os diversos planos de existência. Isso permite que entendamos o desconhecido observando o conhecido, pois os mesmos padrões se manifestam em todos os níveis do cosmo. Parece complicado? Então pensem como a estrutura de um átomo pode ser similar ao sistema solar. Fascinante, né? Saltamos agora para o princípio de vibração. Nada, absolutamente nada no universo está parado. Tudo vibra. A ciência está aí para confirmar o que os hermetistas já sabem há milênios. Essas vibrações variam em graus imensos, desde a matéria mais densa até o espírito mais puro. E adivinha só? Esse princípio pode ser aplicado para entender estados de consciência, energia, matéria. Tudo é uma questão de vibrar na frequência certa. Quando falamos de opostos, é hora de abordar o princípio de polaridade. Essa ideia diz que tudo tem seu contrário. Mas o segredo é que esses contrários são, na verdade, o mesmo fenômeno, expresso em diferentes graus. Quente e frio, luz e sombra, todos são extremidades de uma mesma coisa. E mais louco ainda, nós podemos transformar um estado em outro. Amor pode se tornar ódio e vice-versa, dependendo de como compreendemos e aplicamos esse princípio. Não podemos esquecer o famoso balanço do princípio de ritmo. Este ensina que tudo se move como um pêndulo, sempre oscilando entre dois extremos. A ascensão e queda de impérios, o fluxo e refluxo das marés, inclusive os estados de ânimo dentro de nossa própria mente, são todos um jogo de ritmo cósmico. E a beleza disso é que os hermetistas aprenderam a encontrar a neutralidade, onde podemos equilibrar esse movimento, evitando ser levados por ele. É como quando a gente dança com o universo. Às vezes a gente conduz, às vezes a gente segue, mas sempre tem aquele ritmo. A gente está sempre fluindo e refluído. Só precisamos descobrir como ajustar nossos movimentos para acompanhar essa música cósmica da melhor maneira possível. E isso é só o início. Há tanto mais para desvendar à medida que mergulhamos nas profundezas desse conhecimento ancestral. Continuem conosco nessa jornada pelos princípios herméticos do Caibalion e vamos juntos desbloquear as portas do conhecimento e da compreensão. Imagine que você está em um mar revolto. As ondas batem contra você, jogando-o para todos os lados. No entanto, há um segredo que pode transformar você de uma boia à deriva para um habilidoso capitão do seu próprio navio. É assim que os hermetistas veem o mundo. Um oceano de forças, oscilando entre opostos, onde eles aprenderam a navegar com astúcia, dominando os ventos, ao invés de serem dominados por eles. E é nesse ponto que entramos na discussão do princípio da polaridade que os sábios herméticos usam para alcançar um poderoso equilíbrio. Esse é o segredo. Eles se polarizam conscientemente em direção ao estado mental desejado, evitando ser arrastados de volta pelo pêndulo dos extremos. Essa técnica permite aos hermetistas permanecerem firmes e equilibrados. Enquanto as massas são arremessadas de um lado para o outro pelas tempestades da vida, mas não é só isso. A arte hermetista também compreende o princípio de causa e efeito. Lembre-se de toda vez que algo aconteceu e você achou que foi pura coincidência. Bem, o Caibalion nos diz que não há coincidências. Cada efeito tem uma causa, e cada causa tem um efeito. É como uma corrente interminável de eventos dentro de um gigantesco jogo de dominós cósmico. Mas aí vem o interessante. Enquanto a maioria é jogada pelo jogo, os mestres hermetistas ascendem a um plano superior, onde se tornam jogadores, não peças. Eles entram no jogo da vida com as próprias regras e moldam a realidade a partir de um estado elevado de consciência. E se engana quem pensa que o hermetismo se limita ao mental e espiritual. Ele vai além, mergulhando no princípio de gênero, onde cada coisa, cada ser, possui um aspecto masculino e um feminino. Não estamos falando apenas sobre sexo, mas sobre as qualidades dinâmicas e receptivas presentes em todos nós. Compreender este princípio é entender a dança cósmica da criação e geração. Não é uma questão de formas corrompidas pelos desejos humanos, mas de pura alquimia da vida, onde a verdadeira magia acontece no equilíbrio das forças. Desta forma, os hermetistas nos ensinam a olhar para além dos véus de ilusão, para as leis que governam a vida. Eles dominam as forças interiores e exteriores, mudando o curso dos eventos, transformando-se de peões em reis e rainhas do tabuleiro mágico de suas vidas. Essas são as habilidades que o hermetismo oferece aos que estão dispostos a aprender, aplicar e viver seus princípios. E, no fim, essa sabedoria é um convite para que cada um de nós possa se erguer acima da tempestade, assumindo as rédeas de nosso próprio destino. Imaginem um mundo onde suas ideias, emoções e o estado da sua mente pudessem literalmente remodelar a realidade ao seu redor. Onde você, com o poder do pensamento e do conhecimento, pudesse influenciar a matéria, os elementos e as circunstâncias à sua volta. Parece coisa de filmes de fantasia, não é mesmo? Mas e se eu dissesse que antigas escolas de pensamento, como os hermetistas, acreditavam firmemente nesse poder e ainda diziam que nós também podemos acessá-lo? O trecho que vamos mergulhar desta vez é sobre a transmutação mental, um termo que nos lança diretamente para o coração da alquimia hermética, mas que vai muito além da conversão dos metais em ouro. Esta transmutação é a arte de mudar a realidade, começando primeiro dentro da nossa própria mente. Os hermetistas, que seguiam os ensinamentos atribuídos a Hermes Trismegisto, entendiam a alquimia, a astrologia e a psicologia de maneiras profundas e transcendentes, indo além do conhecimento substancial que possuíamos. Com base no que vemos nas pedras antigas do Egito, eles dominavam a astronomia e a química e conheciam aspectos da psicologia que só agora começamos a reconhecer na ciência moderna, a psicologia mística. A transmutação mental, então, é a arte de transformar isso em realidade. É ver o universo como uma criação da mente, onde tudo é suscetível à influência da vontade e do conhecimento interior. A ideia fundamental é que, se tudo é mental, então transformar a própria mente é essencialmente transformar a realidade. Este conceito é fundado no primeiro dos sete princípios herméticos, o princípio do mentalismo, que afirma que o todo é mente, o universo é mental. Quer dizer que a base da existência, de cada torrão de terra a cada estrela no céu, é primeira e essencialmente mental. E essa capacidade de transformar as condições mentais, de alterar estados, formas e condições de existência mental, está longe de ser apenas uma arte perdida ou um mero conjunto de truques. Em vez disso, trata-se de uma ciência. Uma ciência que os mestres hermetistas praticam até hoje, embora em segredo, longe dos olhares do mundo. E a coisa chocante aí, a reviravolta verdadeiramente surpreendente, é que esses mestres podem, através da transmutação mental e em conformidade com o princípio do mentalismo, dominar não apenas o mental, mas também o físico, alterar condições materiais e até fenômenos naturais. Claro, você não precisa ser um mestre hermetista para começar a praticar a transmutação mental. Muitos fenômenos considerados psíquicos ou relacionados à ciência mental operam sob os mesmos princípios, utilizando técnicas que alteram estados mentais para efeitos variados, inclusive influenciar as mentes de outros e mudar condições de vida. E com isso chegamos a entender que não existe algo que seja somente material ou somente mental. No final, o hermetismo ensina que tudo é uma manifestação da mente e, por isso, tudo é suscetível ao processo de transmutação mental. Mas para que essa transmutação seja efetiva, é preciso compreender e dominar os princípios herméticos, começando pelo princípio do mentalismo. E é isso, entender que o universo é mental e que temos o potencial de moldá-lo, que constitui o princípio fundamental não apenas da filosofia hermética, mas também da arte hermética de transmutação mental. Neste fascinante trecho do livro Caibalion, mergulhamos no mistério do que é chamado o todo. Descobrimos que por trás das aparências flutuantes do universo, do tempo e espaço, esconde-se uma realidade substancial, verdadeira e eterna. E aqui está o detalhe magnífico. Essa realidade é muito mais do que pode ser captada por nossos sentidos ou intelecto limitado. Curioso é que, ao observarmos o universo, notamos que tudo é transitório e sujeito à mudança constante. Tudo nasce, cresce, atinge um pico e depois começa a declinar. É como se o universo fosse uma dança eterna de criação e destruição, sempre em movimento. O leitor atento perceberá que essa dança não é caótica, mas sim, uma coreografia executada por uma força oculta e poderosa, o todo. E aqui cabe uma reflexão que toca todas as culturas e eras do pensamento humano, a existência de algo mais além do que vemos e conhecemos, uma realidade substancial que muitos chamaram de divindade, energia ou simplesmente matéria. Porém, o livro nos leva a um entendimento mais profundo, ao introduzir a noção do o todo, como a força abrangente por trás de tudo, evitando associá-lo com as limitações humanas e prevenindo-nos contra tentativas inadequadas de definir o indefinível. A sabedoria expressa em Ocaibalion afirma que por mais que nos esforcemos, o núcleo verdadeiro do o todo é incognoscível. Isso, entretanto, não significa que devemos parar de buscar o entendimento. Pelo contrário, é uma chamada para abordarmos a existência de o todo com humildade e uma mente aberta. O texto nos afasta das armadilhas da teologia e metafísica que muitas vezes projetam conceitos humanizados sobre o todo. Em vez disso, somos levados a entender que a religião e a filosofia podem ser manejadas para nos aproximar da realidade, sempre lembrando que o todo é eterno, ilimitado e imutável, o que quer dizer que nada finito, incluindo nós mesmos, pode ser totalmente real no sentido mais amplo. Continuando nossa jornada de descobertas pelo texto, nos deparamos com o enigma da matéria e da energia. Mesmo a ciência atual nos lembra que o que chamamos de matéria é energia em um certo nível de vibração. Então, o todo seria apenas energia? A resposta é não, porque o todo transcende os limites da energia cega e da mecânica da matéria. É um ponto crucial quando o livro nos revela que o todo é uma mente viva, um espírito infinito que está além do nosso entendimento finito de vida e mente. Esta é uma noção sublime que eleva o entendimento do leitor sobre o que é o universo e qual é o seu verdadeiro fundamento. Este trecho termina nos deixando com a certeza de que o todo é insondável, mas sua compreensão é a chave para entender não apenas o universo, mas também o nosso lugar nele, como parte dessa força viva e infinita chamada espírito. A explorar essa ideia, o Caibalion provoca um verdadeiro despertar filosófico, levando-nos a contemplar o mistério e a magnitude do que poderíamos chamar de divino. Mergulhemos juntos na ideia revolucionária e quase insondável de que o universo, essa gigantesca e complexa engrenagem cósmica, é na verdade uma criação mental originada da mente do todo. Imagine, por um instante, que tudo ao seu redor, desde as estrelas que piscam na vastidão do céu até os menores grãos de areia e até mesmo seus mais secretos pensamentos, tudo está contido na infinita consciência do todo. No Caibalion, somos apresentados ao conceito de o todo é espírito. Mas tentar definir o que é espírito é como tentar descrever a totalidade do todo com palavras, uma tarefa fadada ao fracasso, porque o espírito transcende nosso entendimento. E assim usamos este simples termo, o espírito, como uma tentativa de encapsular noutra a elevada ideia da infinita mente vivente. Agora vamos desenrolar o mistério do universo. Consideramos que nada está além ou fora do todo. Mas de cara, nos deparamos com um paradoxo. Se o universo está em constante mutação e é composto por muitos, como poderia ser o todo, imutável e uno? Se o universo não for o todo e nem o nada, o que é afinal? Filósofos tentaram explicar essa dicotomia sugerindo que talvez o todo tenha criado o universo de si mesmo, o que levanta questões complicadas sobre a onipresença e a indivisibilidade do todo. Aqui, alguns indivíduos mal interpretaram essas ideias, proclamando-se deuses. Mas essa noção é prontamente desmascarada pelo Caibalion como um equívoco de ego inflado. Para entender a verdadeira natureza do universo, recorremos ao princípio de correspondência que sugere o que está em cima é como o que está embaixo. Isto é, podemos olhar para os mistérios do macrocosmo observando o microcosmo e vice-versa. Ao fazer isso, vemos que o homem cria de três maneiras. Através dos materiais exteriores, pela reprodução, ou, o que é mais relevante aqui, pela criação em sua própria mente. É nesta última forma que encontramos um reflexo da maneira como o todo manifesta o universo. Assim, proponho o Caibalion. O universo e tudo nele é uma criação mental, uma imagem gerada pela mente infinita do todo. Da mesma forma que você pode gerar um mundo inteiro na imaginação, o todo faz o mesmo em uma escala inconcebivelmente maior. Neste universo de mentes, o todo aparece como masculino e feminino. Em essência, os princípios geradores, em vez de serem sexualmente dimórficos. Apesar da aparente dualidade, o todo em si permanece indivisível, acima das leis do universo que criou, incluindo as de gênero. A ideia de que a paternidade de Deus e a maternidade da natureza estão em todo o nosso ser já é parcialmente aceita por muitos de nós, mesmo que sem um entendimento integral do que isso realmente significa. Longe de uma figura paternal e maternal literal, esses conceitos são aspectos do processo de manifestação. Não paramos aí. A morte, essa visitante inescapável em nosso plano mortal, é mostrada simplesmente como um portal para uma nova vida, um passo a mais pelo ciclo do eterno crescimento e aprendizado, onde o homem avança de um estado de existência para outro até que, no fim dos ciclos de tempo, esteja unido ao todo. E o mais incrível é saber que este universo não é a totalidade da existência. Existem incontáveis mundos, entidades e dimensões, além da nossa capacidade de compreender, todos vibrando dentro da mente infinita do todo. E você, um ponto de consciência dentro dessa vastidão, está destinado a explorar e evoluir pelas eras, até que a morte se revele não como o fim, mas como uma nova porta para o infinito. Como o Caibalion nos conta, o todo recolherá todas as suas criações no fim dos tempos, mas isso não é um fim para você. O processo de evolução e realização continua. E esse eterno ciclo de criação e recriação é o campo de jogo da existência. Cada um de nós uma parte intrínseca da experiência infinita, que é ser. Assim, cada momento que você vive é abrigado dentro desta mente pai-mãe infinita, segurando em sua essência a eternidade e a possibilidade infinita. E com essa compreensão, nós podemos viver nossas vidas com a segurança de que nunca estamos sozinhos, pois estamos sempre dentro da mente do todo, cuja natureza é ilimitada. E assim, de certa forma, assim somos nós. E agora mergulhamos no intrigante capítulo 6, O Paradoxo Divino, do livro O Caibalion. Bom, prestem atenção, pois o assunto é denso e fascinante. Estamos falando sobre a compreensão da realidade e do universo. E aqui temos uma clara divisão entre dois tipos de sábios, os falsos, que creem poder desobedecer as leis universais como se elas fossem nada, e despedaçam-se contra a dura realidade das forças naturais que ignoram, e os verdadeiros, que compreendem o jogo e usam as leis superiores para moldar as inferiores, transformando o desagradável em agradável e triunfando na existência. O trecho que desvendamos agora afirma que o paradoxo do universo se origina do princípio de polaridade na criação pelo todo. E aqui vem a grande sacada. Para o todo infinito, nossa realidade é como um sonho profundo. Mas para nós, seres finitos, tudo isso é muito, mas muito real mesmo. A chave está em compreender que cada plano de existência tem suas regras e verdades. Peguem este ponto. Se o todo realmente acreditasse que o universo é sólido e permanente, estaríamos todos condenados ao estatismo e nunca experimentaríamos nada novo. E aqui somos advertidos a não cair no mesmo erro, vivendo como se a realidade fosse simplesmente um sonho do qual podemos desprezar as regras sem consequências. Há um alerta sério aqui. Cuidado ao contemplar o cosmos. É bom saber onde pisa, pois a vida é um equilíbrio entre as estrelas da reflexão e a lama da realidade prática. O trecho prossegue dizendo que o universo é um paradoxo constante, uma realidade que existe e não existe ao mesmo tempo, dependendo do ponto de vista absoluto ou relativo. Ai de quem se embrenha nas meias verdades e não enxerga ambos os lados dessa moeda cósmica. Dentro dessa narrativa, somos aconselhados a não desconsiderar o aspecto relativo, a perspectiva humana limitada que vê, sente e experiência o universo de uma forma muito tangível. Mesmo que em comparação ao todo, tudo aqui seja menos do que um sopro, é nesse sopro que jogamos o jogo da vida. Agora vamos ao campo da mente infinita do todo, onde tudo realmente acontece. Somos firmemente contidos dentro dessa mente, e é aí que devemos encontrar paz e tranquilidade. A mentalidade do universo não é menos verdadeira, mas sim um nível diferente de realidade, um reflexo das projeções mentais do todo. Encarando de frente a realidade mental do universo, convidamos a todos a dominar suas leis e aplicar o conhecimento superior no dia a dia. Dominamos o físico com o espiritual, o inferior com o superior, mas devemos lembrar que não podemos jamais escapar completamente da lei, porque tudo o que existe, no fim das contas, é uma expressão do todo. Finalmente, o trecho traz uma advertência poderosa. Mesmo os entes superiores, seres de imenso poder, estão sujeitos às leis do todo. E devemos ficar atentos para não cair na ilusão de que podemos nos colocar acima delas. O respeito pelas leis naturais é indispensável, pois até o universo está firmemente atrelado a elas. Somente o todo é o todo, e todos nós, entes e seres da criação, estamos a serviço da cria e ordenação do universo. Imaginem um universo onde tudo o que você vê, sente e experimenta, é uma manifestação da mente, uma realidade feita de pensamento puro. É como se cada estrela no céu, cada grão de areia na praia, fosse um produto do intelecto cósmico. Agora, vamos mergulhar mais fundo nessa concepção fascinante com o princípio hermético de mentalismo, uma ideia que não apenas brinca com nossa percepção da realidade, mas que também estabelece uma ponte entre o antigo e o moderno, entre misticismo e ciência. A mente universal conhecida como o todo é a origem de todas as coisas, de acordo com os ensinamentos herméticos. Esta noção de que tudo é mental pode parecer distante para a ciência, que por muito tempo insistiu no materialismo ou na ideia de que tudo é energia. Mas aqui está o incrível. A ciência parece estar dando uma volta completa, aproximando-se cada vez mais da sabedoria antiga à medida que busca entender a verdadeira natureza do universo. Herbert Spencer, um influente filósofo inglês, propôs que o universo é constituído por uma energia infinita e eterna, e os hermetistas veem isso como um eco de suas próprias crenças. A energia que Spencer fala é, na visão hermética, a energia da mente do todo. Os hermetistas respeitam tanto a ciência que acreditam que ela irá um dia alcançar e abraçar essas verdades ancestrais, as quais já reverberam nos pensamentos dos primeiros filósofos, como Heráclito. Eles não rejeitam as concepções de evolução ou de ritmo propostas pela ciência. Pelo contrário, veem nelas uma harmonia perfeita com as leis herméticas. Contudo, há uma distinção crucial. Onde a ciência muitas vezes ignorou o poder mental, o hermetismo coloca em primeiro plano, capacitando aqueles que reconhecem seu potencial. O que o princípio de mentalismo sugere é que, embora o universo externo possa parecer efêmero e impermanente, devemos viver como se isso fosse concreto e real, pois é assim que a vida toma forma e significado. O que muda na percepção é o reconhecimento do poder mental como uma força dominante na natureza, um recurso que os adeptos podem aprender a utilizar em seu benefício. O Caibalion, nosso mapa neste território do conhecimento, adverte que há perigos em ficar hipnotizado pela aparente irrealidade das coisas. Os que se perdem em fantasia e negação de realidade são como os falsos sábios e enfrentarão um fim trágico. Em contraste, o verdadeiro sábio usa o conhecimento hermético para transformar o negativo em positivo e para ascender acima dos planos inferiores de existência. Portanto, compreender e utilizar o mentalismo significa não apenas conhecer o universo em um nível mais profundo, mas também aplicar este conhecimento para viver uma vida mais intencional e poderosa. Não vivemos em um mundo de sonhos. Pelo contrário, vivemos em um universo onde, por mais relativo que seja, nossa existência e ações têm significado real e concreto. E a tarefa que temos é a de usar as leis que governam este universo para transcender de um estado inferior para um superior, cumprindo com a nossa missão no caminho da evolução. Este é o verdadeiro domínio que o Caibalion prega, um que não negligencia a realidade, mas a utiliza para criar nossa própria alquimia pessoal. Seguir os passos do sábio significa evitar o erro das falsas ilusões e, em vez disso, viver com plena consciência da realidade, utilizando as leis superiores para transformar a experiência de vida em algo mais elevado. E lembrem-se, estudantes do hermetismo, a maior sabedoria se encontra não somente nas alturas da contemplação, mas também na prática aplicada no mundo em que habitamos, no uso inteligente e mágico da mente para moldar a realidade à nossa volta. Imagine por um momento um universo onde cada partícula, cada grão de existência, carrega dentro de si o esplendor e o mistério de uma força suprema. Este é o palco onde o conceito do todo em tudo brilha, uma verdade tão imensa que abraça tanto o infinitamente grande quanto o infinitesimalmente pequeno. Essa máxima antiga que o Caibalion descreve e que muitos de nós já ouvimos em diferentes contextos religiosos afirma que Deus ou a divindade habita em cada coisa e ao mesmo tempo todas as coisas habitam nele. Mergulhando fundo neste enigma nos deparamos com a ideia de que o universo em toda a sua vastidão não passa de um pensamento na mente do todo. Isso mesmo, tudo o que conhecemos e experimentamos é um aspecto de uma consciência superior, o grande oceano mental. E, embora estejamos nadando neste vasto mar, não somos separados dele. Na verdade, o próprio poder que sustenta nossa existência é um reflexo minúsculo dessa força abrangente. Para elucidar essa noção, pense em um artista e nas personagens que ele cria. Assim como Shakespeare vive em personagens como Hamlet ou Macbeth, o todo está presente em cada elemento do universo. Mas cuidado, não confunda as personagens com o autor. É aí que se revela a complexidade do paradoxo. A personagem pode dizer o espírito do meu criador está em mim, mas jamais afirma eu sou o meu criador. Há uma distinção vital aqui, essa relação intrínseca entre o criador e a criação. E assim, a minhoca no solo, tão humilde e insignificante que possa parecer, é uma portadora do divino. No entanto, não é o divino em sua totalidade. Aqui reside a fascinação. Em cada ser, até mesmo em uma minúscula criatura, o todo é imanente, vive e atuante, ainda que a criatura não seja o todo. A evolução, então, é um frenético movimento ascendente na grande escada da vida, com degraus que vão da matéria bruta até o espírito do todo. Este é o verdadeiro crescimento espiritual, o reconhecimento do espírito imanente dentro de cada um e sua progressiva manifestação. Não há nada que esteja fora disso, tudo é parte dessa ascensão. Todas as formas de vida são uma jornada de volta à fonte, uma espiral rumo à unidade com o todo. A criação do universo, de acordo com o Caibalion, é um ato de meditação profunda do todo. Como um artista que se perde na criação de sua obra, o todo se envolve na efusão de seu próprio espírito na matéria. E quando a criação alcança o ponto mais denso, inicia-se o processo inverso, a infusão, um retorno ao espírito, uma viagem de volta para o lar. Cada alma se alça através de éons, cada degrau tomado é um passo a mais na escala evolutiva, cada ciclo leve em que o todo contempla sua obra é um passo na direção desse reencontro final. Mas então, surge a pergunta que ecoa através dos corredores da mente pensante. Por que o todo criou os universos? Essa pergunta está além das respostas que podemos oferecer. Ela paira no reino da especulação metafísica. O Caibalion, sábio em sua essência, nos aconselha a reconhecer que em certos mistérios devemos simplesmente contemplar a grandeza do plano e aceitar a humildade da nossa vista limitada. Portanto, enquanto refletimos sobre a diferença entre as criações da mente finita e da mente infinita, somos chamados a perceber nossa própria participação neste grandioso drama cósmico, não como espectadores passivos, mas como atores ativos, incorporando o esplendor do todo enquanto buscamos ascender na incansável jornada da evolução e do despertar espiritual. Certo, agora mergulhamos de cabeça em uma questão colossal que atormenta filósofos e pensadores há milênios. Por que o todo, a fonte de tudo que é, cria? Prepare-se para uma viagem pela metafísica que tenta resolver este enigma que nos intriga. Muitas pessoas imaginaram ao longo do tempo que o todo, essa entidade absoluta e ilimitada, poderia querer ganhar algo criando o universo. Mas como poderia o todo desejar mais se já possui tudo? Essa linha de pensamento simplesmente não faz sentido. Outros sugeriram que poderia haver um anseio por amor, por diversão, pela quebra da solidão ou mesmo pela demonstração do seu poder. No entanto, essas são ideias simplórias que quase infantilizam o todo, atribuindo-lhe características demasiado humanas. Avançando um pouco mais, há aqueles que conjecturaram. O todo está impelido por sua natureza interna, por um instinto criador inato. Parece mais profundo, não é? Mas existe um porém. Se o instinto criador é quem manda, então ele seria o absoluto em vez do todo. Cai por terra, então, essa proposição, pois contradiz a ideia de um todo realmente absoluto. Apesar dessas ideias falharem ao tentar enquadrar o todo dentro de uma lógica humana, não podemos negar que o todo manifesta a criação. Desponta daí um palpável paradoxo, porque de alguma forma o todo deve ter vontade de criar. E vontade implica desejo, desejo traz satisfação. Será que em um âmbito infinito, o todo poderia ter algo como uma natureza criativa? Esse é um ponto de interrogação colossal que parece contradizer a liberdade absoluta do todo. Adentrando ainda mais nesse mistério, podemos perguntar se há realmente uma razão para o todo agir. Mas aí nos deparamos com um problema fundamental. Falar de razão é falar de causa e efeito, e o todo transcende esses conceitos. Então, deparamos-nos invariavelmente com a inexplicabilidade intrínseca do todo, que simplesmente é e que age porque age. Você já deve estar se sentindo um pouco tonto, certo? E aqui está o cerne. O todo, sendo toda razão, lei e ação em si mesmo, não pode ser compreendido totalmente através dos principais métodos com que buscamos compreender o universo. O todo é sua própria justificativa, sua própria norma e sua própria atividade. Tudo isso é uno. E dessa unidade surge um aspecto do todo que denominamos Estado, que contrasta com o aspecto de existência, onde tudo converge na essência do todo e onde a lei é a lei e os princípios se fundem no princípio. Discutir além disso é entrar em terreno fútil, pois estamos na presença de mistérios que vão além da compreensão humana. De fato, Hermes Trismegisto, o grande Hermes, o próprio ícone do hermetismo, quando pressionado por seus adeptos a responder essa questão, simplesmente selou seus lábios, um gesto que ressoa até hoje como um indicativo de que esse é um segredo que nem mesmo ele quis revelar. E como Hermes escolheu o silêncio, o que podemos dizer como simples mortais? Talvez a maior sabedoria esteja em reconhecer que algumas chaves estão escondidas e o conhecimento vem para aqueles que estão prontos para entender. Porém, há uma verdade afiada como diamante no hermetismo. O todo permeia tudo e tudo existe dentro do todo. Entender isso é tocar o coração do grande conhecimento. E é neste sentimento profundo, ao imaginar o todo como essa entidade tão vasta e tão complexa, que encerramos nossa exploração deste trecho do Caibalion. Continuamos na jornada pelo estudo das leis herméticas, lembrando que, mesmo diante de uma pergunta sem resposta, a busca por entendimento já é em si um passo em direção à sabedoria. Imaginem um universo onde tudo, absolutamente tudo, está conectado em uma enorme teia de vibração e energia, onde um átomo não é apenas uma partícula minúscula, mas uma entidade pulsante, parte de uma escala maior que se estende até além do que os olhos podem ver e a mente pode compreender. Este é o panorama que o Caibalion nos convida a explorar ao detalhar o segundo grande princípio hermético, a lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Preparem-se para mergulhar nos três grandes planos de existência, o físico, o mental e o espiritual, cada qual repleto de camadas e subcamadas, todos em um eterno fluxo de movimento e transformação. E agora, olhando para o microscópico e o macroscópico, entendemos que as diferenças entre eles são apenas questões de vibração em uma dimensão de energia. Desvendamos que quando falamos de planos, não estamos nos referindo a locais distantes ou dimensões espaciais clássicas. Não, estamos indo além para uma quarta dimensão, entendida aqui como a dimensão da vibração. E nessa dimensão tudo se move, tudo vibra e nada permanece estático. Essa é a verdade fundamental que permeia o universo inteiro, da vibração mais densa da matéria física à mais leve pulsação do espírito. Agora, aqui está uma revelação. Dentro desse grande plano físico, existem sete planos menores e estes, por sua vez, são divididos em subplanos. Este é um universo de camadas, onde cada uma dessas camadas contém as energias e substâncias que compõem nossa realidade física. Da pedra debaixo dos nossos pés à radiação emitida por distantes estrelas, tudo isso se enquadra na classificação hermética de matéria e energia interconectadas e interdependentes. Analise comigo mais de perto esses sete menores planos físicos. Começamos com o sólido, o líquido e o gasoso, que conhecidamente formam a matéria como aprendemos na escola. Avançamos para o chamado plano da substância etérea, o vasto éter que permeia tudo. E então, surgem tipos e formas de energia que, embora não inteiramente reconhecidos pelos cientistas, são aceitos e utilizados pelos conhecedores dos mistérios herméticos. São regiões onde reside o potencial para as chamadas forças mais sutis da natureza. E quanto aos planos mentais, estes são vastos e complexos, possuem igualmente sete planos menores, que variam desde a mente dos minerais até, vamos dizer, a mente ominal, a nossa, a mente humana. Sim, até mesmo os minerais têm seu tipo de mente, não no sentido em que a entendemos, mas como um grau de consciência e vitalidade que participa do grande drama da vida universal. De repente, paramos para pensar sobre os planos elementais, lar das entidades etéreas desconhecidas pela ciência moderna, mas que desempenham papéis no incessante e vibrante teatro cósmico. Essas entidades, essas mentes elementais, são forças que trabalham entre os espaços dos reinos mineral, vegetal e animal. Todas essas distintas expressões de vida e consciência são criações do todo, refletindo em seus respectivos níveis de vibração, a existência infinita na mente universal de onde tudo emana. Essa infinita conexão e a expressão da vida em múltiplas formas de manifestação que mantém a beleza e a complexidade do universo em constante expansão e evolução. E cada grau, cada vibração e cada entidade, não importa o quão insignificante possa parecer, é uma parte essencial do todo, equalizando o microcosmo com o macrocosmo em uma dança eterna de correspondência e harmonia. Já parou para pensar que o universo tem camadas de compreensão que vão muito além das nossas experiências do dia a dia? Bem, isso nos leva diretamente ao fascinante tópico que é o plano da mente, como explorado no trecho 13 de O Caibalion. Hoje, vamos mergulhar fundo nas profundezas desse conhecimento e descobrir os diferentes estados de ser e como eles se relacionam entre si e conosco. Primeiro, falemos do plano da mente vegetal. Saiba que as plantas possuem vida, mente e até espírito e que estão mais conectadas a nós do que podemos imaginar. Recentemente, o nosso entendimento sobre a mente e a vida das plantas deu um salto, uma revolução verde no nosso conhecimento. As plantas não são apenas criaturas passivas, elas têm sete níveis dentro desse plano que refletem diferentes estados e condições de suas existências. Ascendendo um pouco, encontramos o plano da mente elemental, habitado por entidades elementais que habitam um estágio intermediário entre o reino vegetal e o animal. Essas formas de vida são mais elevadas que as plantas, participando ativamente do grande esquema do universo. Chegamos então ao plano da mente animal. Não preciso entrar em detalhes aqui porque estamos acostumados com nossos amigos de quatro, seis ou nenhuma patas. Este reino também se apresenta em sete subdivisões, refletindo uma miríade de condições e estados dessas criaturas que tanto amamos e com as quais compartilhamos nossas vidas. Subimos mais uma oitava e lá está o plano da mente elemental, povoado por seres que borram as linhas entre os animais e os humanos. São inteligentes, alguns chegando perto do que consideramos meio-humanos. E a nossa viagem com o junho da mente humana, que é onde você e eu vivemos. Interessante é que a humanidade ocupa atualmente a quarta e a quinta subdivisões desse plano. Contudo, e isso é algo para segurar a respiração, existem espíritos humanos que já alcançaram as sextas e sétimas subdivisões e estão batendo na porta de algo ainda maior. Sim, estou falando do super-homem e do homem de cima. Estas são pessoas que subiram a escala da evolução mental até um grau que a maioria de nós nem sequer pode sonhar. E quando eu falo sobre evolução, entenda que não é apenas sobre onde estamos, mas para onde podemos ir. Mas não para por aí. Temos também os grandes reinos dos elementais, que são parte vital do nosso universo, embora invisíveis aos nossos olhos comuns. Esses seres atuam como as teclas pretas do piano em relação aos planos mais familiares, as teclas brancas, essenciais para a criação de certas escalas, melodias e harmonias da existência. E agora vamos falar de algo tão elevado que atinge o indescritível, o grande plano espiritual. Aqui estamos falando de um reino da existência que é tão avançado e tão transcendente em comparação ao nosso que tentar descrevê-lo seria como tentar explicar a cor para um cego ou a doçura para quem nunca provou um doce. Neste plano existem seres que chamamos de anjos, arcanjos, semideuses e aí vão algumas notícias que tiram o fôlego. Nossos próprios mestres e adeptos habitam a camada mais baixa deste plano, com entidades ainda mais elevadas acima deles. Esses deuses participam ativamente dos assuntos do universo e suas narrativas formaram muitas das religiões e mitologias que conhecemos. Só que aqui vem um alerta. Todos estes seres maravilhosos, embora possam parecer divinos, são criações do todo e operam dentro das leis cósmicas e universais. Mesmo no auge, eles ainda são suscetíveis as mesmas regras e ritmos que regem todos nós, meros mortais. E no que diz respeito aos fenômenos espirituais, apenas ocupantes de estágios avançados de consecução espiritual e initidátic podem realmente capturar suas complexidades e potencialidades. Isso é importante destacar. Há uma dimensão de poder espiritual que pode ser direcionada tanto para o bem quanto para o mal, uma noção que ecoa em muitas tradições espirituais. Concluindo, podemos ver que existe uma consistência entre todos esses planos, pois cada plano do físico ao espiritual opera de acordo com os mesmos princípios herméticos. Tudo é uma manifestação complexa e interconectada do pensamento e criação do todo. O universo é muito mais do que parece ser. E mais uma vez vemos o axioma hermético de o que está em cima é como o que está embaixo, refletindo por todos os cantos da existência. Espero que essa viagem pelo plano da mente e suas conexões com o divino tenham ampliado um pouco mais a sua percepção. E que venha o próximo capítulo, onde continuaremos explorando os mistérios do cosmo de acordo com o Caibalion. Imagine um universo onde tudo está em um dança contínua, uma coreografia cósmica de movimento e energia. Nada, absolutamente nada está parado. Tudo vibra, do menor átomo até as estrelas gigantescas que salpicam o céu noturno. Esse é o cenário que se desdobra no princípio de vibração, a terceira grande lei hermética. Este universo pulsante não é uma criação da ficção científica moderna, mas uma verdade reconhecida há milênios e mais uma vez redescoberta pela ciência do século XX. Os filósofos da Grécia Antiga já falavam nisso, mas como tantas verdades preciosas, essa se perdeu com o tempo. Somente séculos mais tarde, os físicos resgataram essa ideia, que parece mais atual do que nunca. Então, deixe-me levá-los em uma jornada através das vibrações do universo, um espaço onde o espírito e a matéria são apenas extremos em um imenso espectro de energia. Olhem ao seu redor, tudo o que vocês podem tocar e sentir, isso é matéria. Mas a matéria, meus amigos, não passa de energia vibrante e compactada. E a ciência nos diz isso com clareza. Seja luz, calor ou eletricidade, tudo é movimento, tudo é vibração. Até o frio e o calor que sentimos não passam de graus diferentes da mesma dança vibratória. Agora, fechem os olhos e pensem nas moléculas que formam tudo. Dentro dessas moléculas, os átomos giram, dançam em um turbilhão de energia. E as partículas desses átomos, os elétrons que os antigos alquimistas nem sonhavam, mas que hoje conhecemos bem, também estão nesse bailado cósmico. O espírito, o pensamento, as emoções, eles não ficam de fora. Também se manifestam com vibrações e aqui abrimos as portas para fenômenos como a telepatia, a influência mental, o poder da mente sobre a mente. É a ciência do invisível, das sutilezas. Como mestres de sua própria vida, vocês podem aprender a dançar no ritmo que escolherem. Controlar suas vibrações significa controlar o próprio estado mental, emocional. Quer estar animado? Aprenda a sintonizar suas vibrações para a animação. Quer acalmar a mente? Desacelere suas vibrações internas. É uma questão de encontrar a frequência certa. Os grandes mestres e os adeptos do hermetismo, eles conheciam esses segredos. Não que desrespeitassem as leis da natureza, eles apenas sabiam como usar uma lei contra a outra, ajustando vibrações para transformar matéria, energia e até mesmo realizar feitos que chamamos de milagres. Concluindo, penetrem na magnífica ideia de que se continuássemos a aumentar as vibrações de um objeto, ele passaria por diversos estados de manifestação, desde a forma mais grosseira da matéria até alcançar o estado etéreo e, quem sabe, até transmutar-se e unir-se novamente ao todo, a fonte universal de onde tudo emergiu. Este princípio, meus caros espectadores, é a chave mestra que pode abrir as portas para as mais altas esferas de poder e compreensão. Pois entender o princípio de vibração é essencialmente compreender a fundação do universo e, com esta chave, quem sabe quais portas cada um de nós poderá desbloquear. Continuaremos nesta jornada pelo Caibalion para desvendar juntos os mistérios dessas leis que regem tudo e todos. Mantenham-se sintonizados para o próximo capítulo deste saber antigo que se mostra mais moderno a cada nova descoberta científica. Imagine que tudo no universo tem um irmão gêmeo, não igual, mas oposto. O frio não é nada mais do que calor menos intenso. O escuro é apenas luz enfraquecida. Este é o mundo rodeado pelo princípio de polaridade, um dos fundamentos do conhecimento hermético que nos ensina a visão do dualismo das coisas, onde os opostos são, na verdade, dois extremos da mesma coisa. É uma mudança de perspectiva que pode virar a chave para entendermos o universo e a nós mesmos. Segundo o quarto grande princípio hermético, cada aspecto da vida tem um oposto e a diferença entre eles não é de tipo, mas de grau. Algo pode parecer ter uma contrapartida completamente diferente à primeira vista, mas na realidade é apenas uma questão de estar em um ponto diferente na mesma escala. Pense em temperatura. Não há um ponto preciso onde o calor acaba e o frio começa. Eles são medidas de graus variados na escala de temperatura. Esse conceito, amigos, não se restringe apenas ao físico. No universo mental, onde travamos batalhas diárias com nossas emoções e pensamentos, o princípio de polaridade é uma ferramenta poderosa para a transformação pessoal. Vamos mergulhar juntos nesse princípio e entender como podemos aplicá-lo em nossa vida. No nosso dia a dia, conceitos como amor e ódio ou coragem e medo parecem mundos distantes, mas segundo o hermetismo, são apenas graus diferentes na escala das emoções humanas. A beleza nisso podemos aorneris esteristatas. Como um dia frio pode receber os raios do sol e se tornar agradavelmente quente, um coração repleto de ódio pode gradualmente ser aquecido até que o amor nasça onde antes só havia aversão. Um hermetista vê as emoções não como estados fixos, mas como energias que podem ser redirecionadas de um polo a outro. Um estado de medo, uma frequência mental baixa, pode ser aumentada, alcançando coragem e confiança. Não se trata de trocar uma emoção por outra, mas ajustar sua intensidade até que mude sua natureza. Isso se aplica não só internamente, mas também na interação com outras pessoas. O ato de influenciar mentalmente alguém, na verdade, é uma forma de induzir mudança de polaridade. Quando uma pessoa está num estado negativo, por meio de técnicas mentais e de vibração, é possível gerar indução, aumentando as vibrações da pessoa e transformando estados negativos em positivos, como medo em coragem. Assim, entender o princípio de polaridade é chave para o autocontrole e o auxílio ao próximo. Uma vez que se compreende que tudo é uma questão de ajuste de graus, não de mudança essencial de natureza, ganha-se a habilidade de se mover conscientemente ao longo dessas escalas de estados mentais. E assim como maestros de nossas próprias mentes, somos capazes de moldar nossos pensamentos, emoções e reações. O domínio sobre a polaridade nos dá a liberdade de sermos criativos na composição da melodia de nossas vidas, mesclando sabedoria antiga a nosso moderno ser, em busca de harmonia e equilíbrio. A cada passo que damos na compreensão deste princípio, mais nos aproximamos do poder de transmutar e harmonizar os opostos internos e externos, e assim, influenciar o ambiente ao nosso redor e ajudar outros a encontrarem equilíbrio em si mesmos. Imaginem um universo onde tudo se move em uma dança constante, onde cada batida do coração cósmico impulsiona a criação rumo a um fluxo e refluxo perpétuo. É assim que o universo dança ao ritmo do quinto grande princípio hermético, o princípio de ritmo. Parece abstrato? Vamos então mergulhar na essência desse conceito e entender como ele se manifesta em nossa realidade, cobrindo trecho por trecho dessa sabedoria ancestral que é exposta no capítulo 11, o ritmo do livro Caibalion. Inicialmente, o princípio declara que tudo é regido por um balanço, uma oscilação compensada, como se o universo fosse um gigantesco pêndulo que se move de um polo a outro. Em conexão com o princípio de polaridade explicado antes, o de ritmo nos mostra que a vida, o universo e até os nossos próprios estados mentais são uma constante ida e volta entre extremos. Observem as marés com suas subidas e descidas, as estações que se alternam, as sociedades que experimentam a glória e a ruína. Até o surgimento e a queda de impérios estão inscritos nesse eterno ritmo. Nosso próprio estado de espírito e as flutuações emocionais também não escapam dessa regra. Felicidade seguida por tristeza, coragem por medo, é um ciclo sem fim. Mas eis algo fascinante. Não estamos totalmente à mercê desse movimento perpétuo. Os mestres herméticos revelam que, embora o princípio de ritmo seja imutável, é possível subir para um plano de consciência superior onde o pêndulo do ritmo não oscila com tanta força sobre nós. Esta é a lei da neutralização. Ela nos oferece a chave para começarmos a dominar não somente nossas reações, mas também a maneira como elas nos afetam. Esses mestres também falam sobre a lei da compensação, um detalhamento da lei de ritmo. Ela nos diz que para cada ação há uma reação de magnitude equivalente. Para cada movimento para a direita existe um para a esquerda. Tomem o pêndulo de seus relógios que oscila com regularidade. Essa é a lei de compensação em ação. E se mergulharmos ainda mais fundo, Obserace não se ilimita ao físico. O plano mental humano é igualmente afetado. Grande prazer segue grande dor e vice-versa, mas eis aqui outra grande revelação. Nada é absoluto. A sensação de prazer pode simplesmente ser o swing do pêndulo compensando uma dor anterior. Isso lança luz sobre o conceito de reencarnação, onde o jogo de compensações se desdobra ao longo de muitas vidas. E agora um conselho para chegar mais perto de se tornar um mestre hermetista. Aprendam a polarizar-se no polo desejado. Recusem-se a participar das oscilações negativas que podem aparecer. Com essa técnica, vocês mantêm-se firmes em seu estado desejado, independentemente das oscilações do pêndulo emocional e mental. A aplicação dessa sabedoria toca em todos os aspectos da vida. Há sempre um preço a ser pago pela posse e pelos prazeres da vida. Sempre um ganho aqui significa uma perda acolá, como o rico e o pobre que experimentam o mundo de maneiras complemente distintas. Mas ainda dentro do ritmo do universo. A vida em essência busca o equilíbrio através de uma série de compensações contínuas sob o olhar atento do princípio do ritmo. Este, meus caros ouvintes, é o espetáculo cósmico e suas intrincadas partituras que regem a existência. E assim, de oscilação em oscilação, de polo a polo, seguimos no rastro deste gigantesco pêndulo que é o princípio do ritmo, explorando e aprendendo a dançar no ritmo universal. Imagine que cada escolha que você faz, cada acontecimento em sua vida é uma esfera que rola sobre uma mesa complexa, repleta de trilhos e caminhos intricados. Cada vez que uma esfera toca em outra, um novo caminho é escolhido, um novo destino é criado. Essa é a dança do universo regida pelo sexto grande princípio hermético, o princípio de causa e efeito. Segundo essa lei universal, conhecida desde tempos imemoriais e consolidada no misterioso ensino do Caibalion, nada em nossa vasta existência é fruto do acaso. Cada pequena vibração no cosmo é o resultado de uma ação anterior. Cada sussurro do vento é um eco de um grito passado. A lei do acaso, meus ouvintes, não é mais que um véu para encobrir nossa ignorância sobre as intrincadas teias de causa e efeito. Os antigos compreendiam essa verdade e debatiam intensamente, não a sua existência, mas sim sobre os mecanismos por detrás dessa sincronia cósmica universal. A visão moderna do mundo, com toda a sua ciência e tecnologia, ainda baila ao som dessa mesma música eterna que é a causalidade. O mesmo princípio que move as estrelas no céu também direciona a queda de uma folha. A palavra acaso é como uma antiga lenda contada ao redor de uma fogueira, sugerindo a possibilidade de uma ação sem origem, uma causa sem mãe. Mas eu lhes digo, mergulhem nessa lenda, esmiúcem-na com a mente aguçada e descobrirão que o suposto acaso nada mais é do que ignorância das verdadeiras causas, das teias não vistas que tecem a realidade. Vejam um simples jogo de dados. Parece aleatório, governado pelo acaso. No entanto, pensem na física envolvida, nos músculos do jogador, na textura da mesa. Tudo é parte de um complexo mecanismo de causas e efeitos. Até mesmo o arremesso mais inocente de uma moeda no ar, com o tempo, revelará uma ordem, um padrão governado pela infalível lei de causa e efeito. Não se enganem, até o menor acontecimento, a morte caindo do alto de uma montanha ou um grão de fuligem cruzando seu caminho, é fruto de uma gigantesca cadeia de eventos, um legado de causas que remonta à alvorada dos tempos. Pensemos na vasta rede de relações que nos moldaram, como incontáveis antepassados, cada um com suas escolhas e ações, conduziram ao momento exato em que você está agora aqui, absorvendo estas palavras. Este conhecimento ancestral nos convida a questionar quem é o mestre dos nossos destinos. Será que dançamos sob a batuta do acaso ou podemos nos tornar maestros de nossas vidas? A verdade esotérica do Caibalion nos sussurra que somos ambos, peões e reis em um tabuleiro cósmico. Enquanto sofremos a influência de forças externas e internas, também temos o poder de moldar, de refinar e até mesmo de transcender essas mesmas forças. Os grandes mestres do passado nos ensinaram que, embora não possamos escapar inteiramente da grande teia da causalidade, podemos aprender a navegar com mais habilidade através dela. Enquanto a maior parte da humanidade é arrastada involuntariamente pelas marés da vida, os verdadeiros mestres aprendem a nadar contra as correntes, a influenciar e a moldar os acontecimentos, a serem os arquitetos de seus próprios destinos. E aqui está a chave, meus ouvintes. No grande esquema das coisas, nada é insignificante, pois tudo está conectado pela lei suprema. Até o mais singelo dos nossos atos ecoa pelo infinito, tornando-se uma parte inestricável da ordem universal. Assim, enquanto escritor dessas linhas e você como ouvinte, somos mais do que meros espectadores. Somos participantes ativos, agentes de transformação neste misterioso e grandioso baile cósmico da vida. Reflexões sobre livre-arbítrio e determinismo atravessam nossa mente, mas a sabedoria hermética transcende essas dualidades, apontando para uma interação dinâmica entre a necessidade e a liberdade, entre o ser arrastado pela vida e o ser senhor de sua própria viagem. Quanto mais nos aproximamos do núcleo de nosso ser verdadeiro, mais livre nos tornamos das amarras que nos prendem a este mortal plano de existência. É dessa forma que, enquanto encarnamos e trabalhamos com as leis do nível terreno, alçamos voo rumo às leis superiores, doando à nossa jornada uma dimensão de consciência plena, onde nos tornamos cúmplices da lei ao invés de sermos suas vítimas. Essa é a dança sagrada que o sexto grande princípio hermético nos revela. No palco do universo, não há acidentes ou coincidências, apenas uma dança eterna de causas e efeitos, entrelaçadas na vastidão de tudo o que é. No capítulo 13, intitulado O Gênero, mergulhamos na última grande lei hermética, o princípio de gênero. Este princípio revela que o universo inteiro é permeado pela presença de dois aspectos, o masculino e o feminino, que estão presentes em absolutamente tudo. Esses princípios não se referem estritamente ao sexo biológico, mas sim a aspectos energéticos e fundamentais da criação, presentes em todas as formas e manifestações de vida. Vamos destacar logo de cara que quando falamos de gênero nesse contexto hermético, estamos indo além da mera divisão entre macho e fêmea, que é comum no plano físico entre seres vivos. A raiz da palavra gênero nos remete à ideia de gerar, de procriar, de produzir. É um princípio criativo e universal, que transcende a ideia simplista de sexo. A ciência moderna, com suas descobertas sobre átomos, elétrons e corpúsculos, começou a tatear as beiradas deste conceito ancestral. Descobriu-se, por exemplo, que os átomos, antes tidos como indissolúveis, são formados pela união de partículas menores, com corpúsculos carregados negativamente girando em torno de um núcleo positivo. Aqui, os termos positivo e negativo são empregados, mas não refletem força ou fraqueza, não estão ligados ao bem e ao mal, mas sim a um tipo de energia que encarna os princípios de gênero no nível mais fundamental da matéria. Dentro do átomo, é que a atmosfera vai ter dança entre o masculino e o feminino. A ciência nomeia isso de muitos modos, mas no fim estamos falando de criação, de procriação e de transformação. Os corpúsculos masculinos e femininos unem-se e formam algo inteiramente novo numa explosão de energia criativa que transcende suas identidades singulares. Mas esse diálogo energético entre masculino e feminino não se limita ao microcosmo. No macrocosmo, fenômenos como a eletricidade, a gravitação e até as interações entre moléculas e átomos podem ser interpretados à luz do princípio de gênero. A atração e a repulsão, elementos tão comuns e fundamentais na química e na física, podem ser vistas como manifestações de um princípio maior, um impulso de união e criação conduzido por esses dois grandes pilares do cosmos. O hermetismo nos convida a aplicar essa lente às maravilhas da mente também. Em nossas ideias, pensamentos e criatividades, o princípio de gênero também está operando. Mas como, quando e de que maneira isso acontece? O livro nos deixa com essa reflexão, sugerindo que uma investigação mais profunda desse princípio no plano mental poderia gerar muitas revelações interessantes. Este capítulo do Caibalion serve como uma ponte entre os antigos e os modernos, sugerindo que, apesar do avanço da ciência, ainda estamos começando a entender as dinâmicas mais profundas que tecem a realidade. Não se trata apenas de elétrons e corpúsculos, mas da própria teia da vida e da força que move não apenas a matéria, mas a própria essência da criação e manifestação do ser. Desbravando os mistérios da mente e seus fenômenos mais inexplorados, o capítulo 14 de O Caibalion nos convida para uma investigação profunda sobre o princípio de gênero, mas agora aplicado ao domínio mental. Em meio ao emaranhado de novas teorias psicológicas e os debates acalorados sobre a mente objetiva e subjetiva, consciente e subconsciente, ativa e passiva, a filosofia hermética levanta a cortina revelando uma antiga sabedoria. O que temos, segundo esses ensinamentos, são dois polos complementares dentro da própria mente, o princípio masculino e feminino. Para os estudiosos modernos, essas teorias podem soar como meras repetições de ideias já conhecidas, mas o hermético sabe que é um eco das verdades esotéricas da dualidade mental. Mergulhamos, então, nesse princípio de duas facetas da mente, descobrindo que o princípio masculino relaciona-se com o que muitos chamam de mente objetiva, consciente, a parte ativa, voluntária de nós mesmos. Já o princípio feminino assemelha-se à mente subjetiva, subconsciente, representando tudo o que é passivo e involuntário. Longe de concordar com todas as interpretações modernas sobre o sujeito, os hermetistas propõem um modelo mais refinado, onde nem todas as atribuições modernas das duas mentes são aceitas ou consideradas precisas sob o toque da experiência direta. A chave que é estendida aos seguidores dessa filosofia é um convite para explorar a própria consciência, reconhecendo o eu sou como uma consciência que vai além da matéria. é um convite para separar o ego do eu, para entender que há uma distinção entre o que somos e o que experienciamos. Na narrativa hermética, o eu, não o ego, passa a ser visto como uma coleção de experiências, emoções, sensações, pensamentos, e não a essência de nossa identidade. A verdadeira identidade é algo mais estável, inalterável, que permanece mesmo quando os estados mentais mudam. é o ego, a essência do eu, que muitos confundem com mente ou personalidade. Avançando então para o entendimento de que o ego é a fonte da vontade, do poder, da ação direta, e o eu é a matriz mental da geração. A mente feminina gera, a mente masculina atua. Os fenômenos como telepatia, sugestão, hipnotismo, teriam suas raízes nessa interação entre as duas mentes. Se fossem analisados à luz do conceito de vibrações e gênero mental apresentado pelos hermetistas, as novas teorias poderiam ganhar uma compreensão ainda mais profunda e abrangente. Estamos falando, portanto, de um sistema em que ambos os gêneros mentais têm seus próprios papéis, com o masculino enviando as influências e o feminino recebendo-as. Essa dança entre os dois é a fonte de toda criação e manifestação no universo mental. Não é uma questão de ser um ou outro, mas de entender como os dois trabalham juntos em uma harmonia que produz o tecido da realidade mental. E com essas peças montadas, temos uma chave mestra que abre portas para a compreensão de fenômenos que têm desafiado a mente humana, estendendo uma ponte entre o material e o imaterial, o evidente e o oculto. Imaginem uma cena em câmera lenta onde podemos praticamente sentir a eletricidade no ar de uma tempestade se aproximando. Essa mesma eletricidade, essa energia pulsante, está presente também em nossas mentes. E é sobre isso que falaremos hoje, a transmissão de ideias e sentimentos de uma mente para a outra, algo que sempre fascinou a humanidade ao longo dos séculos. Vamos mergulhar no mundo da telepatia. Visualizem duas mentes, uma ativa e outra receptiva. A mente ativa, digamos que é como o raio de uma tempestade, vibrante, brilhante, transmitindo ideias. Essa é a energia do princípio masculino mental, que se lança através do espaço até encontrar a mente receptiva, o princípio feminino, pronto para acolher e nutrir essa ideia até ela florescer. Já imaginaram isso acontecendo? Pois é mais real do que se pensa. Agora pensem na sugestão e no hipnotismo. Aquele que sugere atua como um diretor de orquestra, seu princípio masculino impondo uma energia vibracional, ou seja, sua vontade sobre o princípio feminino de outra pessoa. A outra pessoa, por sua vez, aceita essa influência e começa a moldar seus pensamentos e ações por essa nova ideia que foi plantada. O incrível é que com o tempo, essas ideias impostas podem se tornar tão integradas que a pessoa pensa que são suas próprias criações, como um ovo de cuco chocando no ninho de outro pássaro. Aqui vemos um contraste impressionante entre os fortes e os mais passivos da sociedade. A maioria das pessoas, infelizmente, vive numa espécie de piloto automático, recebendo e agindo conforme as ideias que outros inserem em suas mentes. As ações originais e espontâneas são raras, já que a grande massa está polarizada em seu princípio feminino mental, com o princípio masculino, aquele da força de vontade deixado em segundo plano, quase inerte. Mas os verdadeiros poderosos do mundo, ah, esses sabem como ativar e exercitar o princípio masculino da vontade. Eles não vivem de empréstimos mentais, eles impõem suas próprias ideias, criam suas próprias imagens mentais e até influenciam as mentes alheias, orquestrando uma sinfonia de pensamentos em larga escala. Imagine isso, uma pessoa poderosa projetando suas ideias semente na mente coletiva, como um agricultor semeando seu campo. Esse é o poder da mente ativa. Não é preciso olhar muito longe para ver o princípio de gênero em ação na mente. Os magnéticos, aqueles que têm o dom de influenciar e captar a atenção dos outros, usam o princípio masculino para marcar suas ideias no mundo. Desde o ator que nos arranca lágrimas ou sorrisos, até o orador que cativa uma multidão com palavras poderosas. Todos eles manipulam a energia vibratória para construir realidades na mente de quem os ouve. Agora, todos esses fenômenos estão ancorados em algo chamado sugestão, o processo pelo qual uma ideia é transplantada para outra mente e começa a andar por si própria. Entender isso sem compreender o gênero mental e a vibração? Impossível. Afinal, a sugestão utiliza exatamente esses princípios para funcionar. Os livros por aí explicam o fenômeno da sugestão como uma transação entre a mente objetiva, que é a parte consciente e voluntária da mente, e a mente subjetiva, a nossa porção mais profunda e instintiva. Porém, sem o pano de fundo do princípio de gênero e da vibração, essas explicações ficam meio no ar, sem algo concreto para se agarrar. Entendendo o gênero mental, por outro lado, os complexos quebra-cabeças da psicologia começam a se encaixar de forma inteligente. O desafio aqui é compreendermos que no coração de todo o processo criativo, seja no plano espiritual, mental ou físico, o gênero está sempre lá, orquestrando a dança energética entre os princípios masculino e feminino. O que acontece acima se reflete embaixo e vice-versa? Encerrando esse trecho, convido vocês a refletir. O conhecimento do princípio de gênero mental pode se tornar nossa bússola, nossa master key para desvendar os mistérios psíquicos e psicológicos. Estamos munidos de ferramentas não para criar uma nova filosofia, mas sim para iluminar antigas verdades com uma nova luz que transcende o tempo e o espaço, conectando o antigo Egito ao hoje. E é com essa luz poderosa que podemos abrir nossas próprias portas para os templos do conhecimento que escolhermos explorar. Dentro das páginas deste capítulo do Caibalion, somos confrontados com uma verdade que ressoa profundamente em qualquer busca pela sabedoria. O conhecimento por si só não basta. Não é apenas algo para ser mantido fechado dentro de nós como um tesouro escondido. Não, meus amigos. O conhecimento é como a água corrente. Deve fluir livremente para manter sua frescura e vivacidade. Ele clama para ser utilizado, para ser posto em ação. Como apanhar raios de sol em suas mãos apenas para senti-los escapar entre os dedos, guardar conhecimento sem usá-lo é realmente uma atividade vã e tola. Mas vamos mais fundo nesse oceano de sabedoria. Para mudar a sua disposição ou seu estado mental, mude a sua vibração. Esta linha do Caibalion é um convite à autotransformação. A mente humana é surpreendentemente plástica, mutável através da vontade e atenção focada. Se nos encontramos em um turbilhão de negatividade, nossa chave para a liberdade é a polaridade, o poder de inverter os polos mentais. É a habilidade de escolher coragem sobre o medo, luz sobre a escuridão, com a mesma intenção natural com que optamos por respirar. Deixe-me pintar um quadro mais claro, um quarto sombrio e você, com o fosforo nas mãos, a decisão de acender é sua, a escolha de deixar a luz entrar também. Ao invés de focar em afugentar a escuridão, abra a janela, permita que o sol penetre. Este é o segredo para quebrar a cadeia de estados mentais indesejáveis. E quanto ao ritmo incessante da vida, que pode nos levar de altos eufóricos a baixos tenebrosos, os hermetistas parecem sugerir uma espécie de dança. Imagine-se acima do balanço do pêndulo, desde que o swing do ritmo não afete a sua coreografia. Pela arte da polarização e pela elevação da sua consciência, colocamos-nos em um plano acima do efeito hipnotizante do vai e vem. Então, como lidamos com a lei de causa e efeito, o karma implacável que parece governar tudo? Ao que parece, a resposta está nos vários planos da existência? Ao utilizar as leis de um plano superior, podemos influenciar e dominar as consequências menos desejáveis no plano material. Isso não significa que estamos acima dessas leis, mas, através do entendimento e aplicação do conhecimento hermético, nos tornamos maestros, não escravos desses princípios universais. É isso que nos separa do comum e nos alça à posição de nobres no jogo da vida. Deixamos de ser peões para nos tornarmos os jogadores. O capítulo conclui lembrando-nos de que a verdadeira transmutação, a arte suprema de mudar o chumbo de nossas vidas em ouro puro, é uma questão de mente. Pois se o universo inteiro é uma manifestação mental do todo, então a chave para os milagres reside não em rituais externos, mas na habilidade de transformar e influenciar com o poder da mente. Toda magia, todo milagre, está ao alcance de quem compreende e pratica estas leis. O todo, a fonte primordial, é mente. E com esse entendimento monumental, é como se desvendássemos os segredos mais sagrados da existência, que o próprio universo é mental e nossa habilidade de operar dentro do mesmo é a arte mais suprema que podemos dominar. O caos se torna ordem, o obscuro se ilumina, o medo se transforma em coragem, tudo através do poder da mente alquímica que governa o todo. Hoje, meus amigos, vamos mergulhar nas profundezas de um conhecimento que atravessou as eras, guardado cuidadosamente como joias raras e que até os dias de hoje provoca fascínio e curiosidade. Os preceitos herméticos do Caibalion, atribuídos ao lendário Hermes Trismegisto, o Três Vezes Grande. Essa figura mística, considerada o mensageiro dos deuses, perambulou pelo Egito Antigo imprimindo um conhecimento espiritual profundo e eterno. Em um tempo onde os deuses eram declaradamente venerados e a magia não era apenas um truque de ilusionismo, Hermes Trismegisto estabeleceu um legado que iria nutrir civilizações futuras com conhecimentos sagrados e misteriosos. Os gregos, fascinados pelas grandiosas contribuições desse mestre do saber, registraram que ele nos deixou uma biblioteca celestial de 42 livros sagrados, entre os quais se destaca o enigmático Livro dos Mortos, ou, como deveríamos chamar, o Livro da Saída para a Luz. Uma obra que guia almas através dos desafios pós-morte rumo à eternidade. E ele não parou por aí. Era um semideus do conhecimento, fundando escolas de sabedoria atreladas a templos majestosos, onde ensinamentos variados eram passados a aprendizes ávidos por sabedoria. Desde medicina à música, arquitetura à ciências políticas, Hermes estava anos-luz à frente, moldando uma cultura com bases sólidas em conhecimento multidisciplinar. E agora você pode se perguntar, onde está vivo esse antigo conhecimento? Como ele sobreviveu ao grande rio do tempo? Pois bem, a resposta está na própria ciência hermética, uma prática que se mantém pulsante nos corações e mentes de estudantes do ocultismo e filosofia pelas eras. E o Caibalion? Este livro, que temos a honra de explorar em detalhes, é um compilado fiel desses preceitos fundamentais. Ele se mostra como um mapa, um guia, provando sua consistência e valor ao logo de séculos de experimentação e estudo. Sua persistência atesta não só a sua relevância, mas também a sua potência em adaptar-se, sobreviver e florescer mesmo nos ambientes mais modernos e céticos. Então, aqui estamos nós, dispostos a continuar essa jornada de descobrimento e entendimento que nos foi presenteada por Hermes Trismegisto. Com cada conceito explorado do Caibalion, conectamos-nos a uma linhagem ancestral de pensadores, curandeiros, artistas e filósofos, todos sedentos pelo eterno manancial de sabedoria que flui desde as raízes mais profundas de nossa civilização. Lembrem-se, estamos diante de um legado que não conhece fronteiras temporais, um saber que nos eleva acima do comum, acendendo nossa percepção para um plano onde tudo é conectado, onde a vida e a morte, a ciência e a magia, a mente e o universo dançam juntos em harmonia perfeita. É nesse baile cósmico que encontramos os segredos mais profundos da existência e é para essa festa que o Caibalion nos convida. Vamos em frente, avançando página por página, desvendando os mistérios que Hermes nos confiou, pois em cada linha há um universo de conhecimento pré-explorado e uma verdade prona para despertá-lo em nós.